Se alguém me diria que os brasileiros vão me tratar assim, eu não iria acreditar. Mas ontem, no dia 13 de novembro, no meu Instagram e tanto no meu YouTube, eu recebi uma onda de ódio tão grande, tão grande, que isso me fez chorar. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russa que estuda português. E não sou um saco de pancadas em qual alguém pode só chegar e tirar seu mau humor. E agora eu quero falar com vocês sobre o que aconteceu ontem para não acontecer de novo. Vocês sabem bem que no meu canal tem vídeos completamente diferentes. Tem vídeos sobre Brasil, onde eu estou descobrindo coisas culturais do Brasil. Tem os vídeos onde eu estou comparando as coisas entre Brasil e a Rússia. E raramente, mas tem vídeos onde eu estou explicando as coisas sobre a Rússia. Porque eu quero que não somente eu saiba tudo sobre vocês, mas para que vocês também tenham uma nação de quem eu sou e de onde eu cheguei. E assim, no meu canal já tem vários vídeos sobre a Rússia. Aqueles que eu filmei lá, quando fui visitar a minha família em 2021. É a única vez quando eu fui para a Rússia, deixei e me mandei para o Brasil. E os outros vídeos sobre a Rússia mesmo, onde eu estou cantando ou explicando algo. Tem vídeo onde eu estou explicando sobre Natal na Rússia, diferença com Natal brasileiro. Sobre como que é a vida no inverno na Rússia, como as pessoas moram lá no menos 30. Como é a feira russa, o que dá para comprar lá, como são os preços. E aquele vídeo da fazenda da minha família na Rússia, que fez muito sucesso. Eu gosto desse vídeo muito. E nos últimos dois anos, com certeza, eu estou pensando, sem parar, nesses cinco anos que eu moro no Brasil, quantos estereótipos eu ouvi já sobre a Rússia. Alguns deles só parecem absolutamente inacreditáveis. E é claro que vários desses estereótipos simplesmente não podem ser verdade. Eu queria tanto que a Rússia se tornasse um país mais compreensível para vocês. Para, em vez desses estereótipos, vocês teriam uma informação verdadeira, como as pessoas vivem na Rússia de verdade, como que as coisas funcionam lá. Assim como agora eu tenho noção sobre como as coisas funcionam no Brasil e quem são os brasileiros. Eu tinha certeza toda que isso nos ajudaria a se conhecer melhor. Igual quando você conhece melhor alguma pessoa ou algum amigo. Conhecendo mais sobre seu amigo, seu relacionamento fica mais forte. A sua amizade está indo para um nível superior. Mas então por que fiquei pensando, né, quase dois anos sobre esse vídeo para fazer e sempre estava procrastinando para pensar, ah, depois, talvez no próximo mês eu faço. Por quê? Caramba da minha vida, é muito simples. Porque ninguém gosta ouvir ou ler os estereótipos sobre seu próprio país. Eu acho que vocês já entenderam, né? É uma coisa não muito agradável. Imagina você sendo o meu lugar. Lembra os piores estereótipos que alguns gringos que não sabem nada que eles escrevem na internet sobre o Brasil. Nada prazeroso, né? Mas bem, no final das contas, eu estou agora numa situação diferente. Queria seriamente contar alguma coisa interessante sobre o meu país para vocês depois de aprender tanto sobre o Brasil. Porque eu vou falar a verdade agora que às vezes eu me sinto no Brasil ainda um objeto estranho. Quando eu encontro alguns brasileiros, a gente fala, fala e depois, bam, e eles começam a falar alguma coisa sobre a Rússia. E eu entendo que eles não conhecem muito, porque esses estereótipos, eles são muito fortes. Ok, eu comecei a me preparar para fazer esse vídeo. Mais ou menos duas semanas atrás, eu fiz um post no meu Instagram, tanto no meu YouTube na comunidade, pedindo vocês mandar para mim os estereótipos mais clássicos sobre a Rússia que existem no Brasil. Para eu selecionar aqueles que se repitem com mais frequência, para fazer um vídeo respondendo eles o que é verdade e o que não tem nada a ver com a realidade, não. Eu recebi uma tonelada dos comentários, foi muita, muita. Alguns estereótipos eram muito engraçados, outros eram muito agradáveis para ler. Mas isso é normal, eu sempre estava segurando na mente essa ideia que a Rússia e o Brasil, dois países muito distantes um do outro. E ambos têm problemas com falta de informação um sobre o outro. E não é o problema que algumas pessoas no Brasil pensam que a Rússia está coberta com neve o ano todo, né? Porque na Rússia é a mesma coisa. Tem galera que pensa que o Brasil é só 40, 50 graus todo dia, todo mundo de biquíni, andando nas ruas sambando, né? Depois de escolher esses estereótipos, eu comecei a escrever o roteiro, para dar para vocês a melhor informação. E ter certeza, no mesmo tempo que esse vídeo não era uma aula séria, mas adicionar várias piadas, ironias, tudo o que a gente gosta. E também as imagens, dados, estatísticos, para vocês terem uma visão mais completa. Para vocês não só acreditar somente nas palavras que eu estou falando aqui, mas também para ver com seus próprios olhos. No final deu 10 dias para criar o vídeo, mais 2 dias para edição. E quando estava pronto, eu simplesmente me apaixonei com o resultado. Eu estava tão feliz. Eu literalmente estava contando o tempo quando finalmente eu vou publicar o vídeo e vocês vão assistir ele. E eu estava pensando que isso seria tão interessante para vocês finalmente descobrir as respostas para todas as perguntas misteriosas sobre a Rússia. Tipo, por que os russos não sorem para os estranhos? Como as pessoas tomam banho no menos 30? Como são as praias na Rússia? Você não pode imaginar como eu estava animada, como eu estava ansiosa. E o toque final do vídeo, óbvio, era para fazer a capa, para postar no YouTube e ter a capa do vídeo. Eu peguei os estereótipos mais básicos, mais clássicos que vocês me mandaram. E com alguns sites com inteligência artificial, mais aplicativos para edição das fotos, eu criei uma imagem de uma compilação, sabe? De todos esses estereótipos bizarros. Dave, comunismo, ursos, praça vermelha, né? Vodka. Esqueci a vodka. E eu fiquei muito feliz com o resultado. Porque ficou tão engraçado, tão caricatural. Uma piada pronta. Também, antes de postar, pensei que, com certeza, minha família e os meus amigos da Rússia não vão gostar dessa capa. Já como eles não sabem ler em português, eles não vão saber sobre o que é o vídeo. Porque, como eu já disse, ninguém gosta dos estereótipos sobre o seu próprio país. Imagina se existe um blogueiro brasileiro, mas em algum outro país. E ele faz os vídeos na outra língua. E imagina, ele faz vídeo onde o Brasil inteiro está na Copacabana, todo mundo brasileado pra caramba, bebendo capirinha, metade das pessoas jogando capoeira, outra metade está na rede, está assistindo futebol. Óbvio, você vai pensar, vixi, Maria, sobre o que é esse vídeo? Mas eu pensei, tudo bem. Pra minha família e os amigos, eu explico. Eu vou falar que, gente, é pelo contrário. Vou explicar como as coisas funcionam na verdade. Isso tudo é piada, tudo bem, bem, relaxa. Durante todos esses 10 dias de preparação do vídeo, eu estava falando com vocês sempre nos stories do meu Instagram, falando que o vídeo está em andamento, muito obrigada por mandar tantos estereótipos, eu já escolhi os mais populares, estou gravando o vídeo, agora está em edição, já já vou postar. Bem, cheguei o dia 13 de novembro e eu finalmente publiquei o vídeo. E claro que eu resolvi avisar todos os meus seguidores, tanto no Instagram, quanto na comunidade do YouTube. Eu fiz uma postagem usando a imagem da capa do vídeo e escrevendo o texto que a gente, escolhi os estereótipos que vocês mandaram, respondi, o vídeo já está na ar, corre, aproveita, estou muito feliz compartilhar com vocês isso, vamos falar nos comentários. E usei a capa do vídeo para adicionar alguma imagem para a pastagem e comecei a esperar ansiosamente pelos seus comentários, reações, por algum retorno sobre tudo o que eu disse para vocês sobre a Rússia. E aconteceu alguma coisa que eu não poderia ter previsto. Uma a uma, eu comecei a receber comentários e mensagens com insultos, xingamentos e até ameaças. Foi-se um martelo? Hum, por que não escolheu o Turcmenistão, o Carê do Norte, para gravar seus vídeos e morar? Só falta ir morar na Carê do Norte agora. Estrela Vermelha confia esse martelo na brusa, está queimando seu filme, não te sigo mais, parece que você é mais o uma dos tantos, já que temos, vá até Retro. A estrela vermelha da foice e martelo, estou fora, boa sorte para quem fica, fui. Dependendo da sua explicação para essa camiseta, a direita ir a cancelar ou não, explica ali. Camisa da estrela que não brilha, da foice e não trabalha, do martelo que não tá, 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 seria melhor ficar na Rússia. Cuba deve ser uma maravilha, porque será uma delegação toda cubana, nos pediu lá, 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 lá. Essa camisa representa o que há de mais objetos, a relação da liberdade, lá, lá, lá. E você usando, infelizmente, vou cancelar a minha descrição, pena. Por favor, me explique o que está acontecendo. Como isso é possível, né? Claro que a plataforma envia os comentários mais rudes, com palavrões e com ameaças automaticamente na verificação. E eu até vi algumas depois desapareceram. Tinha outras que, no início, quando eu li, eu fiquei tão assustada que eu várias apaguei, bloqueei algumas pessoas, porque lá tinha as pessoas que estavam me desejando não só sair do Brasil, ir pra Rússia, pra Cuba, pra Venezuela, pra não sei o que mais, mas também desejaram mal pra minha vida. Eu tava lendo tudo isso e não tava entendendo nada. Dez dias atrás, pedi mandar estereótipos. Durante esses dez dias, falei que estou fazendo vídeos sobre estereótipos. No final, falei que estou lançando vídeos sobre estereótipos. Lancei, botei capa do vídeo e as pessoas nem só não assistiram o vídeo, que é, aliás, um dos melhores vídeos no canal. Não pode ser até melhor. Por enquanto, agora é o meu vídeo favorito, porque eu adicionei toda a minha alma nesse vídeo, todo o meu carinho. Eles não só não assistiram, eles também me simplesmente rolam no chão. Eu não sei como é assim. Eu não sei se vocês podem ver a situação pelos meus olhos. Parece que as pessoas que escreveram esses comentários, eles simplesmente caíram de paraquedas no meu canal, não conhecem quem eu sou, e eles nem assistiram o vídeo. Eu não sei. Eu não sei. Minha mente está bugando quando eu estou tentando entender o que está acontecendo. Vamos dar uma olhada de novo na capa do vídeo. E, realmente, a única coisa que pode parecer incomum nessa imagem é o símbolo das Forças Armadas da União Soviética? Deixe-me explicar esse sinal só para garantir. Na internet, muito fácil e rápido, você pode achar um símbolo de uma estrela vermelha e dourada ou amarela com um serpemolat, foice e martelo dentro, que é um símbolo das Forças Armadas da União Soviética. Existe um artigo gigante na Wikipédia sobre esse assunto. Claro, claramente, o artigo maior é em russo, porque o símbolo foi inventado em ano 1917, na União Soviética. Mas, também, esse artigo existe em português. Então, você clica em português e pode ler em português mesmo. Depois, nos comentários apareceram várias pessoas quem, também, a única coisa que pegaram desse post, texto e imagem foi o símbolo das Forças Armadas da União Soviética. Eu não sei no que vocês estão pensando, mas esse símbolo é exclusivamente símbolo das Forças Armadas da União Soviética, que foi inventado em 1917 e acabou de ser usado em 1991, junto com a queda da União Soviética. E não existe mais. E refere-se exclusivamente às Forças Armadas. E tudo o que você vê nessa imagem é simplesmente compilação dos estereótipos que vocês me mandaram. Eu só recebi e botei na imagem. Quando eu li todas essas coisas nos comentários, eu fiquei completamente congelada, como há algum tempo. Eu fiquei completamente chocada, sério. Vocês entendem que todas essas coisas que eu estava explicando no vídeo sobre estereótipos sobre a Rússia, para mim era explicar alguma coisa óbvia, porque eu sei tudo isso, né? E a gente nunca explica as coisas óbvias para alguém quem a gente não importa. Para quem a gente explica as coisas óbvias? Para as crianças, para os nossos filhos, para os nossos melhores amigos, mais próximos, para quem a gente tem maior carinho, maior cuidado, importância. E claramente que eu não esperava receber os xingamentos em troca das minhas intenções puras, baseados no carinho e amor. Mas eu quero com certeza marcar agora aquelas pessoas que me apoiaram nos comentários, porque vocês salvaram o meu dia ontem. Só por causa de vocês eu consegui dormir no final, me acalmar, porque é claro que nos comentários, no Instagram e no YouTube, no final apareceram as pessoas explicando tudo. E as pessoas que já assistiram o vídeo próprio, já mandaram muitos comentários e mensagens também curiosas. curiosos, eu amo as pessoas que são curiosas sobre as coisas, porque eu sou curiosa das coisas, né? Muito obrigada. Eu quero mandar muita energia positiva para vocês, para vocês saberem que eu sinto o seu carinho, e eu quero que você vai sentir o meu carinho também. Vocês são muito importantes. Obrigada. Para um estrangeiro, num novo país, é muito importante se sentir compreendido. Ou você vai só sentir solidão. Quem ainda não assistiu o próprio vídeo, eu vou deixar o link na descrição. Ele é maravilhoso. Meu filhote preferido. Vai, assista. Aproveita. E se alguém me entendeu errado, eu espero que agora a gente resolveu tudo. e, mais uma vez, quero fazer assento no fato que eu tinha só as melhores intenções, mais puras, como sempre. Eu gostaria que isso não vai acontecer mais, porque, né? Eu acho que vocês entendem. Mais uma vez, obrigada pelo todo o apoio que eu recebo de vocês. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.